Nessa quinta-feira, a frente fria vai seguir se deslocando para alto mar. Isso junto com a massa de ar frio de origem polar. Só que os ventos úmidos que sopram ainda contra a costa, combinado com circulação de ventos, vão estimular muitas áreas de instabilidades, sobretudo no Rio Grande do Sul. Teremos um dia ainda bem abafado, com sol aparecendo de manhã em várias áreas de Santa Catarina e predomínio do ar seco sobre a maior parte do Paraná. O que vai chamar a atenção na maior parte do Brasil é a condição de vento. Algumas rajadas mais fortes de novo, principalmente no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e na maior parte do interior do Brasil. Agora, a circulação marítima também vai estimular nuvens de chuva sobre o litoral do Nordeste. Mas as pancadas continuam acontecendo de maneira muito irregular e mal distribuída. Na maior parte do interior do país, o que ainda chama a atenção são os baixos índices de umidade relativa do ar. Valores que podem ficar em emergência até abaixo de 12% desde o norte do Paraná até o estado de Mato Grosso, incluindo algumas capitais como Cuiabá, Campo Grande, a região de Goiânia e até mesmo o interior paulista. Já nas áreas em vermelho no mapa, a umidade pode ficar entre 20% e 12%, com o ar ainda extremamente seco e destaque para o calorão. As rajadas de vento ganham mais intensidade e a situação é preocupante, porque isso pode acabar espalhando mais os focos de incêndio, sobretudo no interior de São Paulo e em algumas cidades de Goiás e do interior de Minas, onde as rajadas podem chegar até os 50 km por hora. Agora, atenção para as áreas em amarelo no mapa, que podem ter ventos de 51 até 70 km por hora, isso no decorrer do dia. A frente fria que deve avançar nesses próximos dias vai provocar uma queda mais acentuada e significativa de temperatura, primeiro no Rio Grande do Sul, isso já colocando fim à onda de calor e ao ciclo dos dias mais quentes. As temperaturas vão voltar a ficar abaixo da média, sobretudo na Campanha, no Oeste e Sul Gaúcho. Vai esquentar ainda bem em algumas cidades do Paraná e de Santa Catarina, mas até o dia 14, essa condição já muda com a entrada da massa de ar frio. No Rio Grande do Sul, nessa quinta-feira, o sol já aparece com muita dificuldade. Ainda teremos algumas aberturas nas áreas que fazem divisa com Santa Catarina. Só que Porto Alegre deve amanhecer com céu nublado, já com chance para chuvisco, e ainda com uma condição para chuva aumentando durante a tarde e a noite da quinta-feira, enquanto as áreas do Oeste e Sul do Estado ficam no risco de temporal. Em Uruguaiana, Bagé e Pelotas, os acumulados podem ser significativos até o final do dia. E não dá para descartar a possibilidade ainda de chuva escura. Isso porque teremos foligem ainda das rumaças de queimadas sendo transportadas sobre o país. Já em Santa Catarina, a previsão de chuva é de maneira isolada, entre a tarde e a noite da quinta-feira, apenas no extremo sul do Estado, enquanto a maioria das regiões ainda vai seguir com tempo firme e seco. No Paraná, o que chama a atenção, além dos ventos, são as temperaturas, que vão continuar bem altas durante a tarde. Já no sudeste do país, o padrão de tempo firme e seco ainda se mantém. Em São Paulo, o sol tenta aparecer, mas com dificuldade, porque o céu ainda segue bem esbranquiçado. A temperatura vai continuar subindo, mínima prevista já de 19 graus, na capital paulístico máxima, que pode chegar a 34. Nada de chuva no Rio de Janeiro, calor em Vitória e tempo firme em Belo Horizonte, ainda com umidade do ar, que pode ficar em alerta durante a tarde. Um padrão de tempo que se mantém para boa parte do centro-oeste do país. Ainda com muito sol, muito calor e atenção voltada para novos focos de incêndio. A temperatura pode passar dos 40 graus com muita facilidade em várias cidades do interior de Mato Grosso do Sul e do estado de Mato Grosso. No interior do Nordeste, nada de chuva ainda para esta quinta-feira. A temperatura vai seguir bem alta, com a presença do sol quase sem nuvem no céu, em Teresina e no interior da Bahia. Já Salvador, a região do Recife, Aracaju, Maceió e Natal podem receber chuva de maneira moderada. São pancadas que devem intercalar vários períodos de melhor, o que vai manter as temperaturas na casa dos 27 a 28 graus. Já no norte do país, a condição é de chuva mais concentrada, ainda de maneira isolada, no noroeste do Amazonas, no norte e sul do Acre e em cidades do sul de Rondônia e do Amapá. Enquanto a maior parte da região ainda enfrenta visibilidade muito prejudicada em decorrência dessas fumaças de queimadas. Teremos a presença do sol, um céu mais esbranquiçado na região de Porto Velho, nada de chuva e tempo firme também em Palmas, com temperaturas subindo cada vez mais durante a tarde. Em relação às temperaturas, a máxima em Cuiabá pode chegar a 42 graus. Temperatura que já não deve passar dos 19 em Porto Alegre, isso devido à entrada do ar mais frio. No Rio de Janeiro, os termômetros podem alcançar os 37 graus. Mesmo com chuva, Salvador com dia bem abafado, máxima de 26. E Manaus pode ter calorão de 39 graus, com possibilidade para recorde. Legenda Adriana Zanotto